Olá, galera da WebTV Feira Nova P.E. A gente está ao vivo neste momento aqui na residência do amigo que cantou Túlio do Arrocha. Ele que passou aí com uma dificuldade de saúde, teve um problema em sua perna esquerda. Mas está em casa, está bem, está se recuperando. Muita gente viu aí que ele fez junto com alguns amigos uma vaquinha para conseguir um valor para ter a sua cirurgia realizada. Mas Túlio vem aqui, a gente vem até a casa dele conversar com ele, saber como está a saúde. E ele vai também nos dizer como é que está a saúde e se esse valor já chegou, como é que está, se precisa de alguma coisa a mais. Mas a gente vai agora deixar o Túlio falar para vocês que nos acompanham aí pela WebTV Feira Nova P.E. Túlio, boa tarde. E aí, como é que está a saúde? A perna está bem? Ou a situação financeira da cirurgia chegou, está tranquilo? Como é que está tudo? Boa tarde a todos da WebTV Feira Nova. Graças a Deus, eu agradeço primeiramente a Deus e a todos os meus amigos pela vaquinha virtual que fizeram aí. meu amigo Paulo da BDP Produções, minha amiga Nena, meu amigo, meu parceiro Micula, né, que correu atrás aí para conseguir. Mas graças a Deus, com o apoio dos amigos, eu consegui o dedo da cirurgia. Aí para frente, mas eu não sei se o médico vai passar remédio, que eu acho que sim, né? Para meia esse negócio de compressão com a perna, não sei, né? Mas graças a Deus pela dor que eu estava sentindo antes. Hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Agradecer também o doutor Rogério, que ele que estava lá tratando de mim, ele que me internou, ele que passou os remédios para mim tomar lá. E graças a Deus as dores passaram, né? É, mas aí vem a parte da cirurgia, né? É a parte mais complicada, né? É, que eu fui num, eu me consultei com o vascular, ele falou para mim que ele me deu duas opções. Ou eu fazer a cirurgia para retirada da veia, ou eu fazer um tratamento de espuma, que ele falou que para mim era melhor esse tratamento de espuma. Aí eu vou confiar na palavra dele, né? Como ele é especialista nessa área vascular, eu vou confiar na palavra dele de fazer o tratamento de espuma, que ele disse que é muito melhor para mim. Túlio, aí muita gente se pergunta, vascular, vascular se refere a quê? Aí, eu tenho uma certa experiência, eu sofri um acidente também, mexeu com alguns tendões, algumas veias do meu braço. Mas explica para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, o que realmente aconteceu com o Túlio do Arrocha. E se é hereditário, já vem de família, se alguém da tua família passou por isso, como é que está? Eu, quando fui me consultar com o vascular, esse método vascular é método que trata de pessoa com má circulação de sangue, né? É um negócio sanguíneo, né? Tipo, essa a minha veia, a minha veia safena, que ela está obstruída. Eu mostrei a ele, ele viu a ferida, que ele chama úlcera venosa por causa da circulação, por isso que forma o pé ficar preto, aí se torna uma pele morta, entendeu? Uma pele doente. Aí a ferida está ali na parte onde está preto o pé. Aí ele falou para mim, assim que ele viu, ele já foi falando para mim que isso é genética. Isso aí eu herdei de alguma família meu. Aí eu lembro que meu avô, Zaleocado, ele sofria de problema de masculação nas duas pernas. Aí entre vários netos, filhos, quem herdou esse negócio foi eu. Essa benção sobre o Batulho do Aorja. Aí a gente está vendo o Túlio aqui, a gente não vai mostrar, mas a perna está enfaixada, está com curativo. E pelo que a gente vê, o Túlio está bem. E aí, previsão de voltar aos palcos, voltar a cantar, Túlio, como é que está? A paz da turma fica ligando para mim, querendo que eu vou cantar, mas eu tenho muito medo de voltar às dores, entendeu? Porque as dores são terríveis. Imagina só, Túlio, você está no palco, de repente a perna começa a doer e sai do show. Em pleno o evento fica triste, né? É, porque eu mesmo, quando eu internei num sábado, num sábado mesmo, quando o médico fez o tratamento de curativo, aí eu tomei três doses de morfina e a dor não passava. Amanheci o dia, gemendo de dor, fui para o Getúlio Vargas, o médico avaliou lá, colocou ele para casa, porque o hospital Getúlio Vargas estava super lotado. Aí ele disse, olha, para você tomar remédio de dor por aqui e ficar jogado nesses corredores, é melhor você ir para o hospital onde você estava, na sua cidade que é muito melhor. Aí ele me avaliou lá e colocou para a Feira Nova e o doutor Rogério começou a dar um remédio daí, uns antibióticos, porque eu tomei quase uns 40 antibióticos na veia, porque a minha veia, as veias do barco, está aqui e não aguenta mais tanto remédio. É, isso aí. Olha, o Túlio está falando aqui, o nome do doutor Rogério, que é uma pessoa excelente. Deixa só ver aqui quem está nos acompanhando e deixando aqui um comentário. Valdemir Américo está dizendo aqui, melhoras, Túlio. Túlio, Alberto Santos, boa tarde, melhoras, Túlio. Danilo também, Danilo Ivan, está lá em Glória do Guitá, melhoras, amiguão. Muita gente acompanhando aí. A gente queria ter colocado também ao vivo lá no YouTube, mas deu um probleminha aqui, mas depois a gente compartilha tanto no YouTube como no Instagram. Aí vocês podem acompanhar também essa entrevista com o Túlio do Arrocha. E aí a gente está falando do doutor Rogério. O doutor Rogério é uma pessoa excelente, né? Ele faz o possível para que os seus pacientes fiquem bem. E aí não foi diferente com o Túlio do Arrocha, né, Túlio? Ele tratou, ele disse que, olha, eu vou pegar a sua causa e vou... E vamos para a frente aí para a gente curar essa ferida aí. Eu não sou de Jesus, mas ele me deu inteligência para ajudar as pessoas com essa enfermidade. Eu quero agradecer a ele aí de coração. Então, isso é top, o doutor top. E a família, Túlio? A família tem chegado aí, está acompanhando o Túlio de perto. A tua esposa, ela está mostrando um pouco o time dali, não quer aparecer. Como é que está a logística de Túlio em casa agora? Olha, está bem, viu? Para quem passou sete dias no hospital internado, rapaz, eu, graças a Deus, graças a Deus, alguns familiares fui lá visitar, alguns acho que não pode, o dia a dia, na correria, não pode, né? Mas eu recebi muita visita quando eu estava no hospital lá, de amigo meu. E é nessas horas que a gente sabe quem é amigo da gente e quem não é, né? Não é porque a pessoa não foi que deixa de ser amigo. Às vezes não foi, mas mandou mensagem, ligou para mim, perguntando como eu estava, como eu não estava. É só nessas horas para saber quem é amigo e quem não é, né? Nessas horas assim você sabe quem é ser um amigo de verdade. O Túlio está falando aqui, daqui a pouquinho, o pessoal já está pedindo aqui, Túlio, o José Nildo Santos, Deus está no comando de tudo, ver o fé em Deus sempre. Danilo diz, fica bom que... aí que tem contrato, fica bom que tem contrato já para você. Túlio vai, já vai estar Giva Givaldo, lá de Chão dos Gatos, né? É do sítio de Seu Bico. A Giva sempre nos acompanha. Muita gente está ligadinho aqui, acompanhando nesse momento. Túlio, mas esse tempo que passou lá no hospital, deu tempo de pensar em letra musical? Ou não? Estava pensando em primeiro sem recuperar? Rapaz, eu senti tanta dor lá no hospital que eu só pensava em tomar remédio para a dor sumir, cara. Às vezes você não pensa nada. Aí o pai é sete dias, porque é assim, né? Você está num hospital, mas não é que nem a sua casa, né? Que você se sente à vontade, né? O hospital, cara, é um negócio de dor, sofrimento, esses negócios. Tinha um senhorzinho lá, eu encontrei o filho dele hoje, perguntei como ele estava, está na mesma. O senhor com 98 anos. Gemia de dia à noite lá, e aí sete dias, eram sete dias sem dormir direito, eu dava aqueles cochilos, mas acordava. Você não consegue dormir direito no hospital e dá tempo de pensar em nada na vida, não. É só em se recuperar e sair dali, né? É o que você pensa, né? Você fica naquela... naquela ânsia de sair rápido ali, porque é sete dias para ser uma eternidade, cara, no hospital. Quem passou por isso sabe, né? Que não é muito bom estar em hospital. A gente vai porque é o jeito mesmo de a gente ir, mas eu nunca pensei de passar numa situação dessa. A gente não é do jeito que a gente pensa, né? É do jeito que Deus quer, né? É verdade. Eu passei por uma situação não parecida, porque foram seis meses de internamento. Tudo foi só sete dias. Mas eu sofri um bocado. Mas eu já passei, eu já passei já. Eu, quando eu era mais pequenininho, eu levei um tombo do pé de pitomba, quase que morri. Eu passei uns 30 dias na restauração internada, vomitando sangue. Já dá para saber que Túlio não era um menino quieto, não. Era um menino treloso. Era. O pessoal nos acompanhando, o Leandro Paulino, ele diz aqui, acompanha a situação de Túlio na FNTV, diariamente na cidade de Porto Murtinho, no estado de Mato Grosso do Sul. Conhece, Túlio, o Leandro Paulino? Ele está dizendo que acompanha a gente lá em Porto Alegre, Mato Grosso do Sul. Aí o pessoal acompanhando, está ligadinho aí com a gente. A produção está falando aqui hoje. Como é que é? Isso, mas o pessoal está acompanhando. Túlio disse no início da entrevista que ele falou que estava com a voz um pouco embargada. aí a gente vai pedir para que ele cante um pouquinho para vocês que estão nos acompanhando em todo o estado, toda a cidade, também fora de Feira Nova. É feito o Leandro, que está lá no Mato Grosso do Sul, ligadinho com a gente. Só curta aí e relembra algumas coisas que o Túlio cantava para muita gente aí nos finais de semana, noite, em alguns bares aqui da região. Túlio, eu vou te passar o microfone, tu fica à vontade aí para soltar só algumas músicas que possa fazer a galera recordar aí alguns shows. Rapaz, pegaram de surpresa agora para cantar uma música assim, cara, sem batida de nada. Vai na capela. Deixa eu ver, vim. Eita, vim. Agora pegou de surpresa aí. Deixa eu pensar uma musiquinha aqui, uma capelinha aqui. Deixa eu ver aqui, vim. Meu coração carente sem terror Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Assim, vai aí Tudo bem Dá ou é? Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É isso aí, vim. Faz tanto tempo que eu tô ficando rouco sem cantar. É, aí você que tá nos acompanhando aí Pela Web TV Fira Nova P.E. É o Túlio. Eu tô vendo aqui que ele ficou até um pouco emocionado. O olho chega, lagrimejou aqui, ele segurou. Mas, graças a Deus, o Túlio tá bem. Agora se recuperar, recuperar a voz E voltar pros palcos. Túlio, a gente agradece Você ter nos recebido aqui em sua casa. O pessoal que nos acompanha Pela Web TV Fira Nova P.E.A. Os outros internautas, tanto do Instagram e do YouTube Também vão estar ligadinhos Com a gente depois. A gente vai retransmitir essa live lá. E aí, quem sabe Vem mais alguma ajuda aí pra Túlio. Porque vem a medicação Vem aí, tem outras despesas Outras demandas Que o Túlio vai precisar. Então, se alguém quiser ajudar ainda Fica à vontade. O número é o mesmo que ele publicou Quando eu tava precisando Pra cirurgia, graças a Deus O da cirurgia chegou Mas, com certeza, vai ter aí Uma demanda e uma despesa muito alta Pra medicação. A gente também tem a A vida pessoal dele Que tá parada Não tá trabalhando E aí, quem puder ajudar Ajuda, né? Então, a gente Se despede de vocês Em outra ocasião A gente volta aqui com o Túlio novamente E aí, ele vai tá Não aqui em casa Mas a gente busca ele Nos palcos E falando disso, né? Esse final de semana Eu tenho alguma coisa Em homenagem a você Ou como é que é tudo? Fala aí pro pessoal É a turma da VTP Produções Meu amigo Paulo Lá de Laguta Enga Tá fazendo um showzinho aí Lá no Balneário Santa Alice Em Laguta Enga Tudo a partir das 10 horas da manhã Eu acho que eu tô lembrado assim Mas aí é 10 horas da manhã Começa logo cedo, né? É, vai ter meu amigo Roberto Voz Bruno Show Diego Bruno Vai ter a participação No Túlio do Arrocha No Curos Teclados Não vou cantar em pé Mas canto sentado lá Eu tenho muito medo De cantar em pé E força muito E voltar às dores de novo Eu tenho medo De esses negócios Mas é só uma participaçãozinha lá, né? Só pra não perder O costume de cantar, né? E falando de Túlio do Arrocha E Micula E como é que tá Micula? Micula ficou preocupado Ficou triste com essa situação Que aconteceu com Túlio? Rapaz, Micula Micula esteve lá Ele me visitou no hospital lá Ele correu atrás Com esse meu amigo Paulo lá Foi na casa de um Na casa de outro comércio Pediu uma ajuda aí E ele Quando ele foi visitar lá Eu vi quando ele tava chorando lá No canto lá Desfarçadamente Pra eu ouvir quando ele tava chorando É... Agradecer também Meu amigo Micula Meu parceiro de palco Gente boa Nota 10 Tem uns defeitos dele Mas ele é gente boa É isso aí Túlio, muito obrigado Então você que Já viu aí Que domingo Via 11, né? Lá no Balneário Balneário Santa Alice Lá em Lagoa do Taema Eu também tem E também Eu lembrei agora Tem meu amigo Quinho da Banda Carritos É sábado Junto com Túlio do Arrocha Eu vou lá Fazer uma participaçãozinha lá Também Sábado agora A partir das 8 horas da noite Lá em Tamanduá No bar do nosso amigo Bobô Quem quiser ir Eu tô fazendo um convite aí Também, né? Neste sábado A partir das 8 horas da noite Túlio do Arrocha E Banda Carritos Meu amigo Quinho Obrigado pela força também Meu amiguinho Que ele tá sempre junto aí Ligava pra mim Preocupado Como é que eu tava Como não tava E eu tinha um show Marcado com eles Com ele, né? Pra fazer Lá em Ribeiro do Mel Outro num sítio vizinho por aí Só que eu cancelei tudo Por causa desse problema meu Mas ele compreendeu E ele disse Que mesmo assim Que queria que eu fosse Que eu fosse num carro Olha, você vem num carro Você não vai esforçar nada Você vem num carro Chega aqui Você vai cantar sentado Sem esforçar nada Você só vai esforçar Só a garganta Aí eu disse Beleza Aí o menino Vem buscar eu aqui no carro Pra eu ir pra lá, né? Porque às vezes Você tá Passando por um negócio desse Recebeu Uma certa ajuda Dos amigos Aí vê você passando na rua Vem Ah, esse cara tem nada não Aí, ó Né? É todo mundo que pensa Entre aspas, né? Muita gente Muita gente às vezes, né? Tá cantando já, ó Tá forçando Não sei o quê É, eu tô indo Mas eu vou de carro O menino vai me buscar Vai me levar E vai me trazer de carro E vou pra lá Pra ajudar meu amiguinho Que ele me ajudou também E vou lá ajudar ele lá E fazer uma participação lá também Tá lá no bar Nosso amigo Bobô Esquina Bar A partir das oito horas da noite Túlio do Arrocha e Bandacarritos E também agradecer o pessoal Daquela região que ajudou Túlio do Arrocha Túlio, muito obrigado Então, pessoal Vocês agora têm duas oportunidades Tanto lá em Lagoa do Itaenga No Alneário Santa Rita Como no bar do Bobô Lá em Tamanduá Esse é um sítio da cidade de Paceira Túlio do Arrocha não vai estar de pé Vai estar sentado lá Mas vai estar soltando um pouco da voz Ele vai começar a trabalhar a voz Agora pra final de semana Tá bem Então, gente Muito obrigado a todos vocês Que ficaram até esse momento aí Junto com a gente E aí, como eu disse Quem sabe a gente encontra Túlio do Arrocha Nos palcos da vida por aí Valeu Forte abraço Uma ótima tarde E vamos seguindo Que mais pra frente Tem coisa boa aí Na Web TV Feira Nova AP Valeu Tchau, gente